Enfim, CR7 cabeludo vai fazer sua estreia hoje, será que ele vale os 50 milhões gastos? Time do Vitória arrancando muito bem, saiu lá de baixo, já tá no G4 e hoje vamos tentar permanecer e quem sabe subir alguma posição. No calendário a janela tá aberta, o dinheiro não temos, mas temos Havaí pra enfrentar, o Cruzeiro fora de casa, o CRB no Barradão, o Operário Ferroviário e fechando com o Náutico nos Aflitos. O último jogo do primeiro turno. Fala, molecada, geração gamer, chegando com mais um episódio pra vocês da nossa Master League com o time do Vitória. Aí os gastos muito, din-din, né, mano? Eu tô ligado que a galera tá meio louca, tá indecisa, será que o CR7 cabeludo valeu realmente esse investimento todo? Será que ele vai render na sua estreia e no decorrer do campeonato? Vamos ver isso hoje. Já aproveita aí, ó, dá moral, deixa muito like, bora bater 1.300 likes nesse vídeo já pra desbloquear o próximo. E me sigam lá no Instagram e se inscreve se é novo por aqui e ativa o sininho das notificações. Na tela cês tão ligados, ó. A gente vai arrumar agora finalmente a numeração do Vitória com essa janela aberta. E o zagueiro Léo não será o número 10, graças a Deus. E se liga como ficou, mano, dê a número 10 aí pro Matheus França, o nosso garoto ali do meio campo. A 9 tá com o CR7 cabeludo, Matheus Nascimento. A 11 com Wesley Piontek. E a 7 segue aí com o David Conceição. Aqui temos vários contratos para renovar, vou renovar com todo mundo e vender jogadores nesse instante, mano. Não vamos vender, a gente não tem muitas opções no banco. Se bem que pra zagueiro já temos um bom número, mas não, são dois zagueiros apenas titulares, dois reservas. O time tá feito, né, véi? Não adianta, não tem como vender praticamente ninguém. Vamos deixar do jeito que tá mesmo e talvez outra oferta no futuro pelo Kaique Souza. O Lucas Arcanjo é goleiro, reserva não dá pra vender também. É, cara, a gente tá sem grana. Só dois milhões ali e não temos ninguém pra oferecer, pra colocar na venda e ter mais uma oportunidade de algum outro reforço. Eu vou só fazer uma mudança aqui, além do Matheus Nascimento, CR7 cabeludo, que vira titular, bota o Ítalo no banco. Eu vou voltar também com o Guilherme Hande, mas não no lugar ali do Bruno. Aliás, vamos colocar no lugar do Bruno realmente, porque o Guilherme Hande tem um ponto mais em overall. Deixa o Bruno aí como uma boa moeda pro segundo tempo e bora ver, né? O Bruno aí é um jogador de 23 anos, o Pablo Siles também tem 23 e o Guilherme Hande tem 22 apenas. Vamos lá então no barradão, molecada. Jogo contra o Havaí é o primeiro de hoje. Espero que a gente estreia com vitória aí com o Matheus Nascimento jogando muito bem. Molecada, temos uma excelente falta agora. Agora vamos ver se o Matheus bate bem, né? O Pedrinho não tem curva, não faz gol nem pro caramba. Vamos ver se com o Matheus Nascimento essa bola vai na rede. Vem no capricho o Matheus, foi pra bola. Olhou o goleirão, bateu bonito. A curva tá virando, mano. Opa, olha o Vitória ganhando. Bola pro Matheus Nascimento, o cabelo! Bateu, desviou na marcação. O Juizão tá dando o escanteio pro Vitória. É a última aí da primeira etapa. Vamos lá, Pedrinho! Levantamento no David, subiu. Não achou nada, voltou com o Pablo. Dá pra bater, viu o Matheus França. Vamos lá, meu camisa 10. Bate em cima, travado no momento. E acaba o primeiro tempo. Jonathan Copete. O toque no Diego Renan. O Havaí vem, bola na área, tiro. A defesa. Bom, bom, David. Aí o Matheus França, dele pro Matheus Nascimento. Ficou marcado, cavou, uma falta excelente. Uma falta frontal, cara. O cabelo ali fez um bom papel de pivô. Já mostra que tem as manhas. Vamos bater aí com ele. 70 na cobrança de falta. Bate de direita. Eu acho que eu nem vou por curva, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cabelo, vamos lá, cabelo. Oh, no travessão! A bola explode na junção das traves ali. Uma cobrança que iria na gaveta. Se eu apertasse um pouco menos, cara, não dava pro goleiro. E bora aí, molecada. Jogo contra o Cruzeiro. Uma partida não, 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 não tão boa contra o Havaí. Bora tentar ganhar agora de outro time de azul. Tá aí, que levantamento. Léo, defesaça do Ronaldo. Léo não subiu. O nosso goleiro começa bem. E já tem contra-ataque pro Vitória. Aí o Nascimento. O Matheus Nascimento inverte ela pro David Conceição. Marcação tava ali, não deu bom. Já sai com o Matheus Nascimento. O toque no Wesley. Marcação veio, tentou tirar, voltou no Nascimento. Matheus Nascimento bate. E o goleiro do Cruzeiro defende. Quase, quase o primeiro gol da nossa joia de 17 anos. Moleque tem faro. Essa bola tinha endereço, meu irmão. Ia lá no cantinho. Aí no escanteio o Pedrinho já levantou. Bola vem aberta. Raul Prata dividiu. Vai voltar. Voltou, mas com o Cruzeiro. A gente pega, mano. A sobra dá de boa. Tá de boaça. Raul Prata. Esperou o David. Passou. Chegou. Levantou. Pro Matheus Nascimento. Mais uma no travessão que ele acerta. Já bateu uma na falta contra o Havaí. E agora na bola rolando contra o Cruzeiro. Aí o Guilherme rende. Segue a pressão do Vitória. A gente tá jogando bem, cara. É só ter calma que esse gol vai sair. Bola virada no Matheus França. Errei de gol do time do Vitória. O Neão da Barra. Camisa 10. Assistente, já sabe de quem? Do David. Mais uma pra conta. Boa jogada ali, ó. Matheus França tem faro também. Moleque é número 10, não é à toa, velho. Bola lá no cantinho. 1x0. Vamos lá. Matheus França tem espaço. Passou o Wesley. Linda. Bola pro ponta. Vem chegando o cruzamento. Era a Prada. Ringou, mano. Ela foi na cabeça do Matheus Nascimento. De primeira com o Matheus Nascimento. Já chamou o David. Dominou. Tocou no Matheus França. Na trave. Vem o rebote. Volta com o time do Vitória. Afastou agora o Claudinho. Mais uma. Que carimba na trave do nosso adversário. Cruzamento pro Marcelo Moreno. A cabeçada passa perto. Teve desvio. É escanteio pro Cruzeiro. O time se manda, mano. 75 minutos. Vem bola aí no segundo pau pro Marcelo Moreno. Rolou de cabeça pro meio pra alguém chegar chutando. É o Kaique. Vai, Ronaldo. Spalmou o nosso paredão. Vai acabar a partida, molecada. 1x0. Fim de jogo. Vitória mais do que importante. Porque o Cruzeiro é o líder do campeonato. E aí a gente bateu os caras na casa deles. Então só vamos pra mais uma partida, rapaziada. Agora contra o CRB. Voltando a jogar no Barradão. A gente tem que melhorar o nosso retrospecto dentro de casa. Vamos que vamos. Segue o time titular novamente. A gente tá evitando de fazer alterações pra entrosar e ter um espírito de equipe maior. Falta pro CRB. Vem bola na área. Cobrança no primeiro pau. Passou ali. Voltou ainda com os caras. Vem Jean batendo de longe. Pegando no meio o Ronaldo. Dominou já tocando. Tá sozinho ali. O David recebeu. Passa mandou pro gol. Pega o goleiro. Vamos lá que o segundo tempo já tá rolando. Aí o França com o Nascimento. Bola pro Wesley. Vai bater. Não bate. Rola pra ele. Uma bomba. De canhotinho. Moleque. Tá começando a entrosar na nossa equipe. Bola no David. Aí Matheus França. O Nascimento pediu. Já dominou. Já bateu. Já espalma mais um goleiro do CRB. Vamos lá que podemos ter mais um ataque, mano. Vai todo mundo. Até o zagueirão já partiu. Bola no Matheus Nascimento. Faz o giro boa no Pablo. O David tá pedindo. A bola chega pro camisa 7. Já vai dominando. Tenta girar. Consegue a falta. Falta, falta. Vantagem. Segue o lance pro Vitória. Olha o Matheus França carimbando. Gol. Gol do Vitória. Mais um decisivo do nosso camisa 10. Ah, mano. O Matheus Nascimento tá entrosando. Tá cada vez melhor. Mas o Matheus França continua no auge, véi. Também 17 anos de idade, se não me engano. O moleque detona nessa paulada. Dois garotos de 17 com futuro gigante. É a nossa grande aposta nessa série B. Três pontinhos vieram pra nos salvar aí no campeonato. Se liga só, Matheus Nascimento supera as expectativas. Ele ainda não fez seu primeiro gol, mas já mandou duas na trave e mostrou muito potencial aí nos chutes de longe. E o Vitória voltou à quarta posição. Estamos seis do líder e empatado com o quinto colocado. Noite de chuva aqui contra um operário ferroviário. E a bola tá rolando. Vamos buscar mais três pontinhos pra conta. Vem o operário. Vai tentar o giro. Bateu no canto. E o Ronaldo vai buscar com a mão esquerda. E agora, molecada, segundo tempo aí. Vamos tirar o Pablo Tasseta pra baixo. Vamos colocar o Bruno Alves. O moleque joga muita bola por ali. 67 de over. E o restante, cara, tem o Pedrinho pra sair também por questões físicas e de seta. Vamos colocar o Roberto. Lá no ataque eu vou tirar o Wesley. E vamos meter o Igor Catatau pra dar uma velocidade pela esquerda. Roberto aí pra bater essa, hein? Vem bola, vem bola. Fechando o Matheus Nascimento. Tentava. Ela sobra no Catatau. Dominou, tocou. Bruno Oliveira. Quem faz o facão na passagem é o Matheus França. Linda jogada no Nascimento. Bateu França. Vem bola, vem bola. Igor Catatau furou, véi. Tem contra-ataque do operário. Meio bola no Paulo Sérgio Ronaldo. Fechou a trave. Vamos lá, vamos se mandar. Vamos se mandar, time. David Conceição. O jogo vai acabando. Tá passando o Bruno, o Matheus Nascimento. Tem o Catatau ali no meio. Bola com ele. Ah, Catatau. Na hora de bater foi desarmado. Vem acabando a partida. Matheus França. Ah, simbolou ali com o Guilherme Hand. 0x0 fora de casa. Então se bora aqui nos aflitos. Último jogo do primeiro turno. A gente caiu para a quinta posição após o empate com o operário. Vamos tentar recuperar. Sei que o jogo é difícil, mas a gente bateu o Cruzeiro no Mineirão. Segunda etapa está rolando. O primeiro tempo não teve nada. Aí o Matheus Nascimento abriu jogada com o Wesley. Disparou. A marcação aperta. Aí ele volta. É no Pedrinho. Tem jogador livre no meio para chutar o Pablo. Dominou. Rolou. Tentou tabela. Volta de novo. Errou os dois passes. O Náutico manda uma bola aí para o meio. O Guilherme Nunes dominou. Girou. Bateu. Golaço. Golaço do Náutico. Abre o placar ao 59. Guilherme Nunes. Vamos, França. Depende de tu, moleque. Chamou o David. Bola para o Nascimento. E o Matheus Nascimento em cima do goleiro. O França vai receber essa. Ganhou, tocou com o Wesley. Aí o Matheus Nascimento. Vai tabelar mais uma. Tem passagem ali. O nosso lateral demorou, mas chegou. Aí bola com ele. Pedrinho. Linha de fundo apertado. Voltou mais uma. O Wesley no meio com o Pablo. Vamos lá. Alguém para a tabela. Devolve ali, cara. Boa de letra. Não acha espaço. O Náutico marca como nunca. Bola para o Wesley. Agora sim. No Matheus França, carimbou. Golaço. Tem que ter paciência, mano. Tem que rodar a bola. No Lenda é apelativo, mas se rodar a bola engana a marcação adversária. Olha aí. Foi de pé em pé. Um chegava aqui, a gente tocava de lá. Até chegar no chutaço do Matheus França. O moleque recebeu a número 10 e não para de decidir jogos. O Náutico está rodando bola, mas dá mole, hein. Recupera aí o Vitória. Vamos lá, Raul Prata. Dispara. Vamos sair. Vamos sair na velocidade. O David está por ali. Já chamou o Matheus França para a tabela. Dome. Não pegou no braço. Juizão deu vantagem. Vamos sair para deixar os caras impedidos. Acabou que não, né, mano? O Raul Prata ficou. Bola até com o Náutico. Vai acabando a partida. Matheus França para tirar. Não tira. Dois de acréscimo. Tem bola com o Guilherme. Rolou para o Chiesa. Girou. Bateu no canto. No pé da trave. Está aí, né, moleque? O empate fora de casa não é ruim mesmo. Décima nona rodada. O primeiro turno já foi. E a gente terminou na quinta posição com 32 pontos. Ainda tem muita coisa para rolar. A metade já foi. Falta a metade. Vamos que vamos. Só olhar que é a artilharia, mano. Matheus França. Ele ganhou a número 10. E se tornou o artilheiro da Série B. Empatado com o João Pedro, o Rodrigão e o Léo Gamalho aí do Coritiba. Caramba, começou a ficar maneiro. Tamo junto sempre. Próximo episódio. Vamos ver se o CR7 cabeludo desencanta. Mas ele não está jogando mal. Tamo junto.